Você sonhou que sentava numa cadeira? Teve uma internauta que sonhou nesse sentido e compartilhou conosco. Diz o seguinte. Oi Elias, bom dia, me ajude por favor. Sonhei que eu entrava numa recepção e sentava numa cadeira. Muito bonito lugar e lá tinha uma mesa com uma cadeira onde estava a pessoa que eu me relaciono. Só que ele estava sentado somente de cueca e muito exibido. Muito exibido e eu disfarçava o que ele falava e parecia que estava falando para me atingir. Na mesa dele tinha uns farelos de farinha e ele tentava limpar. E eu observava com o nariz escorrendo e surpresa. O que será? Pergunta a internauta. Bom, você ali é uma pessoa que quando você entra na recepção e você senta, você quer dizer que você está esperando algo. Você está esperando que o seu namorado, essa pessoa com quem você se relaciona, você está esperando que aquela pessoa tome uma atitude concreta. algo que seja racional e produtivo e que venha a trazer aí um desfecho, um novo cenário para a relação de vocês. Você entrou ali para uma zona de conforto e o seu potencial máximo que você tem encontrado em si até agora é aguardar. É por isso que você está na recepção e se senta para aguardar. Mas o seu namorado, ele está lá só de cueca porque ele está se sentindo muito à vontade da forma como está a relação de vocês. E ele se sente, é claro, no privilégio, ele se sente aí privilegiado com relação à situação em que se encontra a relação de vocês. É o que significa o seu sonho. Eu tenho aqui embaixo, na descrição deste vídeo, um link que leva você para uma página no Blogspot onde eu tenho todas as minhas playlists organizadas em ordem alfabética. O que facilita a busca pelo aumento do seu saber e pela interpretação dos sonhos que você busca o desendar porque torna a sua pesquisa ágil e prática a partir da fácil visualização, como eu já falei, em ordem alfabética. Eu também vou deixar aqui no card deste vídeo, é sonhos com cadeira. Dê uma olhada, porque poderá vir a somar positivamente na busca pelo desendamento das mensagens noturnas que você recebe. Depender de como for o sonho com cadeira, ele pode estar representando poder para a pessoa. Pode estar representando cargo, pode estar representando demissão ou admissão em algum serviço ou emprego. Mas, neste caso, ela chegou para sentar numa cadeira de espera. Então, ela, na verdade, está entrando para uma zona de conforto, onde a tendência é a de ela aceitar os eventos, os fatos, tal como eles ocorrem ali na vida dela, na relação afetiva com esta pessoa a que ela faz referência. Prezado internauta, muito obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal, eu te convido. E te convido também para ativar o sininho, para me seguir. Porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso doce no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, é porque você e vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.